Esse meu ajudante é muito interesseiro, gente. Vocês não fazem ideia como ele é interesseiro. Vamos lá? Vocês lembram dessa obra? Então, eu fiz e não deu certo. O que que aconteceu? Ela escorreu de uma forma inesperada na secagem. Ela estava mais fluida do que normalmente. Aí eu fiquei pensando o que que poderia ter acontecido e ela também craquelou. Isso uma vez aconteceu comigo com uma cola que eu usei, que não era a cola que eu costumava usar. Só que agora eu usei no pooling a cola que eu uso normalmente. Só que eu comprei uma cola assim, no tamanho maior, né? Porque eu uso muita cola. E, novamente, aconteceu isso. Só que é com a cola que eu gosto, é a cola que eu uso. Eu estou pesquisando mais a respeito. De toda forma, eu vou refazer a obra. Vamos lá? Olá, minha gente. Hoje, inaugurando um espaço novo. Espero que vocês gostem, porque tem muita luz, uma bancada melhor também. Então, eu estava um pouco... Digamos que eu improvisei aquele estúdio na sala de estar da minha casa. Agora, aqui já está mais profissional. Eu vou começar falando das técnicas. Como eu havia dito no início, nós iremos reaproveitar essa tela que já foi usada e o resultado não foi bom. Existem várias maneiras de você reaproveitar uma tela. A mais tradicional, que eu conhecia e acho que quase todo mundo conhece, é a com gesso e água, né? Então, você lixa a tela, depois você aplica uma camada de gesso com água, né? E fica uma camada que você vai depois lixar, para que ela fique homogênea, que nem a tela. A segunda maneira é com água sanitária, que dá um resultado médio, tá? Ela tira uma grande parte da tinta, mas não tira tudo. E é necessário que você faça isso com uma esponja, porque a esponja, a candida é esponja, porque a esponja ajuda na retirada da tinta. Eu vou fazer uma terceira opção, que é essa, que é com a acrílica super cobertura, acrílica fosca. Bem, deixa eu pegar aqui um pincel, para poder executar aqui. Aqui você pode espalhar até com a espátula, tá? Dá para espalhar. Bem, nós vamos deixar secar um pouco, tá? Para depois dar uma outra demão da tinta branca normal, o pulling, tá? Bem, minha gente, continuando o nosso processo, eu coloquei essa acrílica fosca, né? Dei essa primeira mão, né? E agora, eu vou cobrir com a acrílica normal, a tinta acrílica normal, com um pouco já, vai lá um pouco mais grossa também, tá? Ela vai estar um pouquinho mais grossa do que o normal. E eu vou misturar aqui, falando, né? Lembrando que isso tudo dá, não precisa fazer necessariamente com pincel, né? Dá para fazer com espátula, né? Essa, passar essa cobertura. Não é nada complicado, tá? Não é nada complicado, tá? Bom, pessoal, a tela está coberta, agora a gente tem que esperar secar, para poder fazer qualquer outra coisa nela, né? Então, como eu disse, ela tem que esperar secar, para aderir as camadas de tinta. Aqui está, pessoal, essa tela foi reaproveitada, logo mais vai estar pronta para ser reutilizada. Não esqueçam do like, não esqueçam de seguir em outras redes sociais. Eu fico muito grata pela audiência de vocês, assistam e compartilhem, para que nosso canal cresça cada vez mais. Até a próxima!